. E neste vídeo vamos reagir novamente a esse incrível cantor mexicano que é Pedro Fernández com a canção Yo No Fui. E a gente espera que vocês gostem deste vídeo. Antes de tudo a gente vai deixar vocês se inscreverem no nosso novo canal. O link está aqui na descrição deste vídeo no final desta reação. Inclusive, nós já postamos o vídeo por lá e seguimos também as nossas redes sociais. O recado foi dado e vamos ao mais importante que é Pedro Fernandes. Então vamos reagir. Ele é muito animado. O que é isso? Oh! É isso? Eu te aseguro que eu não fui, são duros ventos de mora, e me queres que vean, eu te lo juro que eu não vei. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo Imagina como deve ser um show dele. Ele é uma pessoa que chega e faz um caos no local. Ele faz um caos no local. Um caos de uma forma positiva de se dizer. Então ele é incrível, ele tem uma presença de palco e ele é muito carismático. Ele é muito carismático. Não tem como não ter carisma por ele. Olha o pobre que ficou muito carismático. Olha o pobre que ficou muito carismático. Ele coloca o público e ele pode cantar com ele, para participar disso. E até os músicos também acabaram a cantar. E até os músicos também acabaram a cantar. Todos participam. Todos participam. Ele consegue trazer o público para fazer parte de tudo isso que ele está causando no espetáculo dele. E obviamente que os músicos ali atrás todos fazem parte disso. Existem grandes artistas que fazem isso também. Colocam os músicos e isso gera uma empolgação muito maior com o público. Olha só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Incrível, ele dá um verdadeiro show. Pedro Fernandes é impressionante. Realmente ele tem uma presença de palco muito forte. É incrível a capacidade que ele tem de conduzir o público para esse espetáculo que ele está promovendo. Ele realmente é uma pessoa muito carismática e tem um poder de trazer as pessoas para participar disso que ele promove. Ele realmente é uma pessoa muito carismática e tem um poder de trazer as pessoas para participar disso que ele promove. E eu imagino que uma boa parte do show dele deve ser assim, com esse ritmo. A música também é muito dançante, muito contagiante. E eu imagino que uma boa parte do show dele deve ser assim, com esse ritmo. E eu imagino que uma boa parte do show dele deve ser assim, com esse ritmo. E eu imagino que uma boa parte do show dele deve ser assim, com esse ritmo. E eu imagino que uma boa parte do show dele deve ser assim, com esse ritmo. E se você chegou no nosso canal através desse vídeo e se inscreveu, e se inscreveu, ative a notificação e siga nas redes sociais. E se inscreva no nosso novo canal. E se inscreva no nosso novo canal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E nós nos vemos no próximo react. Tchau. Tchau!